E aí, jovens! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E, galera, vazaram as possíveis datas do lançamento do Ultra Pack 1, né? Que vai incluir o Vegeta God, o Vegeta Blue Evolution e a Hibriani pro Dragon Balls Universe 2. Este vazamento vem direto do site oficial da Nintendo. Tanto na região portuguesa como na região da Nova Zelândia, eles colocaram uma página para o DLC, incluindo a data de lançamento. Na Nova Zelândia, ele está previsto pro dia 4 do 7, ou seja, numa quinta-feira da semana que vem. E, em Portugal, está previsto pro dia 5 do 7, ou seja, em uma sexta-feira. Já que lançamentos da Bandai e outras produtoras de jogos de videogame acontecem sextas e terças, é bem provável que a data mundial pra todos, então a data brasileira, no caso, seja dia 5 do 7, que esteja apenas dia 4, por conta da Nova Zelândia ter uma espécie de fuso horário diferente. Lembrem que DLCs costumam sair mais cedo na Nova Zelândia, mas se você vai comprar aí na live, na PSN brasileira, eles estarão disponíveis muito provavelmente no dia 5, e a Bandai deve divulgar essa data ainda essa semana. Além disso, foi divulgado tudo que vai vir no conteúdo, né? Como eu disse, vai ter os três novos personagens, que seriam o Vegeta God, Vegeta Evolution e a Ribriani, e também teremos 5 novas missões paralelas, 8 habilidades adicionais, 4 trajes e 8 super-almas. Então, o conteúdo em si, ele é bem semelhante aos Ultra Packs anteriores, né? O que até já vai colocar, vai sepultar aquela história de que viria um Broly nesse Ultra Pack aqui, né? Já tá confirmado oficialmente que serão apenas esses três personagens. Eu espero que, pelo menos, os Vegeta, eles tenham um moveset diferente da versão base. Eu sei que não vão fazer dois aí pros dois personagens, mas o moveset diferenciado é o que eu espero, porém, como eu já disse no vídeo anterior, sendo bem realista, eu acho que eles vão, sim, reciclar. Então, é um conteúdo bem básico, não temos ainda um preço pra ele, mas provavelmente ele vai ter o mesmo preço do conteúdo anterior. A Bandai ainda não divulgou se eles vão lançar um Season Pass pra você adquirir esse conteúdo e o próximo Ultra Pack, já que esse aqui é Ultra Pack 1, então vai ter um Ultra Pack 2. Não divulgaram nada sobre isso, porém, eu ainda acho que é muito possível que não venha uma opção pra você comprar os dois logo de cara, assim como eles fizeram com o pacote Extra 3 e 4. Quando o Extra 3 saiu, você não tinha um pacote que incluía o 3 e o 4. Este pacote, né, que funcionaria como uma espécie de Season Pass, ele só foi disponibilizado com o lançamento do pacote 4. Aí eles lançaram ali um Season Pass que venderia os dois e depois pegaram esse mesmo Season Pass e já disseram que ele daria o Extra Pack 1, 2, 3 e 4. Então eles fizeram pra facilitar a galera que fosse comprar depois. Porém, eu acho meio sacanagem com quem compra regularmente esses DLCs, essa questão deles não derem essa opção, né? Eu acho que deveria ter sim um Season Pass pra você logo adquirir os futuros conteúdos e não precisar ficar se preocupando em tirar dinheiro da carteira toda hora. Mas no geral, pessoal, é isso as informações que eu tenho que dar pra vocês. Quando confirmarem oficialmente a data, eu atualizo aqui no canal e é claro, teremos sim live nesta sexta-feira que esse DLC for lançado. Um abração, vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti